Voltamos para conhecer mais um pouco sobre o catimbó, né? Vamos lá. Papião não quer contar tudo, mas ela vai contar. Além de Zé Pilintra, qual seria a outra grande entidade do catimbó? Malunguinho. E o que seria Malunguinho? Um malandro também? Não, o Malunguinho pode ser uma criança, ele pode ser um rapaz, ele pode ser um adulto, ele pode ser uma coruja, ele pode ser uma onça, ele pode ser o que precisar agora. E o que ele é? Ele é um espírito, é isso? Malunguinho é um espírito, é um encantado, que ele é preto, ele é pretinho, salve a coroa de rei Malunguinho. Aí o chapéu dele é um chapéu de palha, que é todo furadinho, e é um chapéu de... é um coca, que seria o que está exposto hoje. O Malunguinho não vinha, mas ele acabou vindo, né? Mas as entidades principais da gente é Zé, é Malunguinho, são as mestras Jarina, Herondina, a Boca Mariana. Aí você tem um leque de encantarias, que aí são as três filhas turcas, dos reis turcos que vêm parar no Brasil, que começa essa lista, né, que nós temos da encantaria, que não se vê no Rio de Janeiro. E a encantaria, pra gente, nós não temos Pombagira, mas nós temos as damas da noite, que são as mestras, né? A Ternália, a Dália... Mas por que você diz que aqui no Rio de Janeiro é diferente dos outros lugares? Porque o Rio, ele é Umbanda. É Umbanda, e a Umbanda você tem as camadas, né, de Exus, e a gente já não tem, a gente tem mestres. Os Exus, pra gente, são mestres. Não é qualificado como Exu. Já são qualificados como seres que já encarnaram várias vezes, e agora são mestres. Entendi. Então, vamos lá. Então, nós temos o Malunguinho e outras entidades. Outras entidades. Mas as duas mais fortes seriam o Zé e o Malunguinho. Malunguinho. Certo. Qualquer pessoa que seja do Catibó, pode incorporar essas duas entidades ou não? Ela tem que ser especial pra isso? Não, ela tem que fazer todo aquele trabalho de tratamento pra poder receber eles. Não é chegar e dar aquele EQ de, ai, tô com o Zé. Não, não é assim, tem... Porque no Catibó não tem o EQ. O EQ, quando a gente vê que a pessoa tá com o EQ, a gente bate na mão, chama o anjo da guarda. Se ele tiver com o EQ, na hora ele tomba. Aí sai de cena. Aí não volta mais. Não volta mais, é pro quartinho. Certo. Quanto tempo leva uma obrigação de vocês? Depende. Depende pra que que é essa obrigação, por que que você está pedindo? Pra saúde. Pra saúde, a gente vai levar aí quase uns 25 dias pra poder fazer o tratamento dessa saúde. Pra trabalho? Pra trabalho, se for no caso de emergência, vai uma semana. O que pode fazer você te tirar do Catimor? O que você pode fazer de errado a ponto de ser expulso do Catimor? Quando você promete que vai fazer algo, ou você, ou o padrinho fala que você tem que cuidar daquela pessoa, e você se nega a cuidar da pessoa. Aí você não tá propício pra poder ajudar o próximo. Então, você sai do Catimor. Então, uma das maiores leis é que você tem que ajudar o próximo. É. Porque não adianta você estar numa espiritualidade, ou você estar numa religião, se você não vê o próximo como algo que você vai ajudar pra ser um ser melhor. Certo. Quanto tempo você tem de Catimor? 16 anos. 16 anos? 16 anos. Muito tempo, né? É, eu comecei numa brincadeira, que quando as pessoas perguntavam se você é índia, eu falava, não, minha mãe e minha avó que são. Agora, me diz uma coisa. Tá, aí esse é teu tema. Se você estiver grávida, aí você tá dando as suas obrigações do Catimor, essa criança, ela já tem uma, 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 ela já vem preparada? Já vem com um cargo. Mesmo que ela se negue um dia, lá na frente os espíritos chamam ela quando ela menos esperar. Mas tem que ser feito alguma coisa nela? A gente segura um pouco o santo dela, até ela, a gente descobrir pra que aquele ser vai receber um balaio. Mas quando ela nasce, não há necessidade de ser feito nada nela? Só se precisar, um caso de um cordão binical, um caso de problema no coração, alguma doença, aí você tem que fazer. Tá, agora uma parte mais chata. Quando morre uma pessoa do Catimor, o que que é feito? É feito uns 45 dias de desligamento dela do, da terra. Tudo que nós temos de fios de conta, de roupa, é, maracá, é, simbologias que a gente utiliza, faca, agulha, vai tudo conosco. Nosso balaio vai conosco. E isso tem um significado ou não? Tem, porque quando nós passarmos pro outro lado, nós continuamos catimbozeiros. Nós não morremos, nós desligantamos. E aí você precisa das suas coisas? Preciso das minhas coisas. Pra poder continuar fazendo? Sim. Fantástica a história. É. Bem, você já me contou, quando me contou a história do Catimboa, sobre a transformação animal. Isso pode acontecer com uma criança? Pode, porque se eu sou onça, automaticamente vai ter uma geração na minha família que vai vir como onça. E ela dá os sinais de que ela é onça também. E como você faz pra segurar isso em uma criança? Senão dela é que ela é um gato ainda. Mas ela pode ter uma transformação mesmo sendo criança? Pode, pode, porque ela te dá sinais de que ela é igual a você. Ela vai fazer barulhos que só você vai identificar que é uma oncinha. Já aconteceu de uma criança deixar de ser catimbozeira, ir pra outra religião e quando chegar lá ter uma transformação? Sim. A gente tem um caso de uma menina que o pai era catimbozeiro. Ah. Ela evangélica. E agora ela teve que fazer o santo correndo porque ela bolou dentro da igreja. Mas bolou pelo catimbó. Pelo catimbó. E ela fez santo pelo catimbó ou pelo cantamblé? Ela fez pelo catimbó, pela jurema e fez pela bombanda. Quer dizer, ela tinha sido preparada, a abandonou, foi pra igreja. Na igreja ela teve a entidade se apresentando e aí ela se viu obrigada a fazer o que ela tinha que fazer quando criança, quando adolescente. Ela tem que fazer tudo correndo. Me diz uma coisa, dentro do catimbó, qual é o percentual entre homens e mulheres? Tem muito mais homens ou muito mais mulheres? Digamos que é meio a meio. Não tem aquela mais homem ou mulher não. É meio a meio. E quando você, nós vamos voltar pro assunto da morte, gente. Quando você, é isso que eu quero saber. Por exemplo, aí ela voltou, ela fez tudo, aí ela se torna catimbó de novo. Sim. E se ela sair outra vez? Aí é problema dela com as entidades. A gente não se envolve mais. Não se envolve mais. Tá bom. Então agora a gente vai voltar pro assunto que não me faz muito bem, mas que a gente tem que falar. Quais são os rituais para quem morre do catimbó? Não pode falar? Não, eu vou falar. Hoje eu tô com a língua solta. Graçou! Quando você, primeiro você já fala pra sua família que o seu tempo tá, mento. As entidades vêm e preparam algumas pessoas da família que vai ser feito o desligamento. Que alguém da família vai fazer a passagem. Que alguém da família vai fazer a passagem. Aí ele dá o período, o mês que vai ser próximo daquele desligamento. Então a família já começa a se preparar que aquela pessoa amada vai embora. Só que a gente tem tanta firmeza que é o corpo que vai embora. Não é o espírito da pessoa. Tanto é que a gente faz o ritual de 45 dias a roupa da pessoa fica em casa. 45 dias a comida que ela gosta de comer são feitas como se ela estivesse ali próximo a nós. 45 dias você fica rezando pra aquela pessoa, explicando pra ela que ela não tá mais entre nós em carne. Mas que ela vai descansar um período e que ela vai voltar em espírito como um ser encantado. Algumas pessoas vão poder vê-la e outras não. E devido a tudo que ela fez de bom, ela vai ser vista logo. Se ela fez algo de ruim ou que não tá dentro da diretriz de ser catimbozeiro ou das leis de Deus, ela vai demorar um tempo pra ser vista de novo. Existe alguém do catimbo que já tenha visto alguém que já partiu? Sim. Sim. O nosso padrinho tem dois anos que ele partiu e volta e meia a gente sente a presença dele perto. E é assustador ou não? Bem, eu sou um pouco medrosa, né? Então às vezes eu me pego levando sustos. Porque pode vir tanto em imagem quanto em sono. Então você pode ver uma pessoa em sonho e pode ver essa pessoa ali, próxima de você. Sim, você vê em espírito, né? Que se materializa em espírito ou em sono. Aí isso vai dar vidência da pessoa, né? Que uns veem, tem sonhos e outros vidência. E me diz uma coisa, todo mundo tem essa capacidade de ver? Não. Não? Não. A vidência é só para alguns? É. Na casa nós somos quatro, né? Nós somos as quatro filhas da Jurema. Ah. Eu escuto, a minha irmã vê e fala com espíritos, a outra vê e fala e a outra só vê. Mas vocês herdaram isso de quem? Da sua mãe? Sim, do meu avô. Certo, por parte de mãe. Por parte de mãe. Não assusta? Um pouco, né? Imagina você dormir quatro pessoas num quarto, que uma fala, uma vê e a outra sente. Então a nossa vida, quando eu sou mais velha, era sempre eu rezando o tempo todo, porque uma falava assim, você está vendo? A Laura e o Pedro chegaram. Aí você olhava, não tinha nada, mas tinha os brinquedos no chão. Aí elas falavam assim, pega três copos d'água que nós vamos brincar. Aí eu botava os três copos d'água e de repente não tinha mais água ali e ninguém bebeu. Então o cachimbó tem seus mistérios, né? E elas até hoje são assim, não? Nós somos assim até hoje. Nossa. Olha. Como você me falou do ritual, do enterro, o corpo é enterrado normalmente? Sete palmos. Ou como ele tem que ter sete palmos? Tem que ter sete palmos. Ele tem que ser envolto em alguma coisa? Não, ele não é envolto em nada, mas você vai com a sua roupa de cachimbó, sua roupa de mestre. Ah, porque o cachimbó tem uma roupa específica? Tem, tem a sua roupa específica, tem as roupas de palha, maracá. E aí ele tem que ir com essa roupa? Tem que ir com essa roupa. Muito bem bolado. Pode ir no caixão? Pode ir no caixão. E o velório? Tem alguma coisa especial? Tem. Normalmente nós não choramos no velório, a gente só chora depois de 45 dias. Nós entendemos que aquele corpo fez o serviço dele aqui na terra. A posição da cabeça não pode ser para a rua. Tem que ser para dentro do cemitério, porque é a sua nova morada ali. Se eu sou mulher, eu não posso receber outra mulher em cima, porque aqui os enterros são, bota um, depois bota outro, bota outro, né? Então eu não posso ficar a minha vida inteira com uma mulher em cima de mim, tem que ser um homem. Se for homem, tem que ser uma mulher em cima dele. Então esses são pedidos que a gente faz para não complicar a vida daquele corpo, né? E como é que você faz quando morrem duas mulheres? Vai ser a locais diferentes, elas não podem ficar uma em cima da outra. Não vão para o mesmo, e se forem dois homens? Locais diferentes também. Vocês fazem missa normal, como os outros? Fazemos, fazemos. De sétimo dia, mês? De sétimo dia, mês, ano. Fazemos até para aquele espírito, que se ele não for um espírito evoluído, ele compreender que ele não está mais nessa terra. E faz alguma coisa para esse espírito caminhar? Fazemos. O que é? Fazemos, são banhos em prol dessa pessoa, rezas em prol dessa pessoa, para ela, como a gente fala, seguir uma luz, né? Para ela pegar um caminho e ir reto e não perturbar quem está na terra. Muito bem, bolado. Agora, encerrando essa parte de enterro, o que é feito com as coisas dessa pessoa? As roupas, antigamente se queimava tudo, hoje em dia se lava e faz essa doação. Que a gente acredita que outras pessoas, que ele vai servir para outras pessoas. Perfeito. Muito obrigada, Papião. De nada. Por ter nos contado tantas coisas importantes do ritual do Catimbó e por a gente conhecer também. Eu que agradeço. E nós encerramos aqui. Acho que hoje nós conseguimos descobrir muitas coisas sobre o Catimbó. e estaremos de volta na próxima segunda-feira com o programa Expo Religião, aqui na TV Alerj, o canal do povo. Expo Religião Legenda por Sônia Ruberti